Apesar da flexibilização do isolamento social, 7 milhões e 800 mil pessoas ainda estão em trabalho remoto no país, segundo o IBGE. Mas esse não é o caso do Diogo, de 23 anos, que trabalha presencialmente desde o início da pandemia. Morador de Niterói, ele passa pelo menos duas horas no transporte público todos os dias. Passar por tudo isso, passar por estar em quarentena dentro de casa e depois ter que sair para a rua, pegar um transporte público, chegar no trabalho, conviver com outras pessoas, mesmo seguindo as medidas orientadas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, pela OMS, é muito complicado porque psicologicamente e emocionalmente você se coloca numa situação de vulnerabilidade. E diante dessa incerteza, segundo o Google, os brasileiros buscaram três vezes mais pelo termo ansiedade em 2020 do que na média dos últimos 16 anos. Para especialistas, a volta ao trabalho pode ter consequências psicológicas. O isolamento social, a sua longa duração, fez com que as pessoas desenvolvessem sentimentos como o estresse, a irritabilidade, a sensibilidade emocional, a tensão. E por conta disso, a retomada das atividades parecia um escape, um alívio muito grande para todas as emoções. Porém, depois do primeiro momento, as pessoas percebem que esse alívio é momentâneo e que elas ainda estão correndo um risco muito grande e por conta disso podem desenvolver o medo, a preocupação com a sua saúde, com a família e não exercer a sua atividade da melhor maneira possível. Com a reabertura dos shoppings, esta gerente afirmou que alguns funcionários da equipe estavam receosos com a volta presencial no mês de julho. Gerou sim em algumas pessoas um medo no período de volta. Então a gente sentia algumas pessoas ainda apreensivas, alguns cuidados extras. A gente aqui tomou muito cuidado com o distanciamento, a máscara é obrigatória. Todas as mesas de trabalho têm estação de álcool gel nas salas de reunião também. A gente estimula rodízio na hora do almoço para as pessoas não ficarem o tempo todo juntas. A gente também fez uma jornada de trabalho intercalada, então a pessoa pode vir com horário flexível para evitar picos nos transportes públicos. Então tudo isso foi um conjunto de ações para tornar a experiência um pouco menos assustadora. Na opinião da Camila, o home office foi um período de adaptação em que ela trabalhou mais do que se estivesse de forma presencial. Eu particularmente prefiro trabalhar aqui presencialmente, principalmente como líder diário, como gerente. Eu preciso estar presente no dia a dia da minha equipe. O acompanhar ali ao lado da pessoa, olho no olho, é muito diferente do acompanhar virtual.